E mais de 100 mil candidatos se inscreveram no primeiro dia do SISUTEC, o sistema que oferece educação profissional e tecnológica em diversas áreas. São mais de 239 mil vagas em cursos técnicos. Como cada candidato pode fazer duas opções, o sistema recebeu até agora mais de 184 mil inscrições. A seleção será feita com base na nota do último Enem. São 117 cursos com duração de 800 a 1.200 horas. O resultado da primeira chamada será no dia 14 de agosto, com matrículas nos dias 15 e 16. Lembrando que as inscrições vão até a próxima segunda-feira e devem ser feitas na página do SISUTEC na internet.